MD Shopping, aqui eles criaram um espaço para você comprar direto do importador ou direto do fabricante com preço baixo. Você não paga o luxo, você vai pagar o preço real do produto que você comprar aqui. São mais de 30 estandes com preços, olha, de arrasar. Eu vou te mostrar esse estande aqui para começar. Tem vários produtos importados, tapetes e ovos de páscoa que estão em uma super promoção. A partir de R$ 29.990, você compra o seu ovinho aqui nesse estande. Agora, dando uma viradinha para cá, você encontra um estande gostosíssimo. Pães, doces, assim com uma cara, gente, de dar água na boca. E passeando um pouquinho aqui pelo MD Shopping, você vai encontrar vários estandes com confecções femininas, masculinas. Aqui tem uma loja que vende couro também, tá? Com promoção especial. Mais uma loja com confecções femininas. Tem loja aqui que vende camiseta para você com preço baixo. E para cá, dá uma viradinha, aqui você encontra alpargatas. Estampadas, lisas, várias cores, por 130 mil cruzeiros para você escolher e fazer a festa, levar de monte, tá? O preço está legal, porque eu já disse e vou falar mais uma vez, não tem repasse nenhum. São os fabricantes e os importadores vendendo direto para o consumidor. Está vendo? Lanchonete para você fazer a sua boquinha aqui. E nesse estande você encontra a confecção infantil. Camisetas quanto? Está saindo 65 mil. 65 mil, numeração, 2 a 4 anos, várias estampas. Está barato, gente. É para aproveitar, precinho legal aqui no MD Shopping. Agora, se você quiser, bijuterias você encontra aqui, por exemplo, nesse estande. Quanto estão saindo os brincos? 99,900. 99,900 as pulseiras também, né? Tudo em porcelana, pintado à mão? À mão. Super bonitos, hein? Vem para cá aproveitar a promoção que vai até o próximo sábado com esses precinhos aqui no MD Shopping. De terça a domingo eles funcionam das 9 até as 8 da noite na rua João Pereira, 329. Fica apenas duas quadras da 12 de outubro na Lapa, tá? E se você quiser alocar o seu estande aqui, tem estandes disponíveis. É só você tratar no local. Vem para cá, aproveita que é demais, hein? Preço baixo no MD Shopping na Lapa. Vamos lá. Obrigado.